O que é o Inter? Infelizmente, mas o empate já deixa nós na outra fase, entendeu? E quem que é que está na chave com vocês, os outros times? A Jackson, o Jorge e o Ouro Preto de Poranga. Também é outra pedreira. Outra pedreira, mas se lá empatar, a gente pode até perder aqui que já está dentro. Então a gente tem vários resultados aí, né? Catareira, ele é opusão! Eu confio em cada um de nós, eu confio em cada um. 1, 2, 3, Catareira! Que bom! A hora é essa, né? Ih, tem o rio, velho! Até o final, caralho! 1, 2, 3 e 3! Agora vai! A pinta, o árbitro, a bola está viva no clã da Bueno! Inter! Cantareira! Vamos que vamos que é nóis! Vamos que vamos que é nóis! Vamos! 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 Ségo que tem, vamos formar o meu índio! Eu vou pararmos! Vamos! 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 Foi buscar canário, subiu o primeiro canário ali pro retareiro amarelo. Eita, confusão, confusão. Mais um canário! Fala, Thiago, o que aconteceu nesse lance aí amarelo? Ah, ele deu amarelo porque o goleiro estava empurrando a maioria dos nossos atacantes. A toa ele tá nervoso e tomou amarelo. Mas ele bateu a falta e foi bem na falta. O time tá nervoso à toa, cara. Nervoso à toa. Bola, nós temos mais bola do que os caras mil vezes. Vamos, acedou! Tá segurando agora, roubado! Tá muito bem o jogo, entendeu? Eu tô com o meu time, o Cantareira. O jogo tá bom, nós só estamos precisando de fazer o gol pra matar o time deles. Paralelo. Mã, pênalti pra puta! Caralho! Porra, não acredito! Você aí viu isso aí? Porra, velho! Pênalti novo? Ali foi pênalti. Pênalti, pênalti claro. Ali foi pênalti claro! O senhor tá de brincadeira, mano. Ele veio roubar, é com isso o que é louco. Pô, Cisão! Pô, Cisão! Que simulou o caralho, meu! Pô, pegou o pé dele. Pegou o pé dele. Se não pega ele faz o gol, caralho. E mais falatório ali, tá louco velho Todo lance é polêmica Vixe Maria Tem um time bom também, mas vamos forçar, tem que forçar a máquina precisa da vitória Vamos pegar a vitória O joguinho procura chegar antes do atacante ali pra diminuir o espaço dele E aí dá o bote certo É, antecipar, chegar antes do cara dominar Agora mano, o jogo tá pau a pau hein velho, taparelo hein Tá duro hein E eu jogo também, tô aqui fora no mau ver Tô com o joelho fodido aqui O pior ainda né velho O que é? Direito Ih malandro Melhora, mas como que foi? Torceu? Torci, na outra fase, voltou portuguesinho Volta quando? Ah, só janeirão, acho totalmente cruzado Esse ano já é, só torcer Ah então, aguenta coração né mano Só torcer pros companheiros aí, procurar ajudar do lado de fora É isso aí velho, boa sorte, valeu aí manchalho Esse é o mal do futebol, você tem chance e não mata Quando o time adversário tem uma, ele vai lá e faz É o ditado, quem não faz, toma Domina ela no chão, não bate no joelho dele, é só bater por cima e já era, 1 a 0 Mas e aí, fala pra nós, 30 minutos de jogo, aí joga pau Cantareira tá levando o jogo com empate, porque favorece eles né Favorece eles o empate Mas o Inter vai fazer, o Inter vai fazer, tamo dando a força pro Inter aí O Inter vai chegar Rapita, o Arb no final do primeiro tempo Cantareira 0 Inter, moinho velho, também 0 Vamos que vamos Rapita, o Arb no final do primeiro tempo Cantareira 0 Inter 0, agora é 35 minutos de decisão malandro Vamos que vamos que é decisão Mano, ninguém no banco ali velho Vai entrar o último reserva ali, agora acabou o banco hein mano Agora fuziu Agora o famoso é o que tem e o que vai Vai com o que tem e vamos ver o que dá agora Vai na raça e no coração agora Eu vou ter bom de varja né malandro os cara velho Sem nenhum reserva os que tem tão machucado E o auxiliar ainda é o artilheiro do time aí mano Puta, a bruxa passou e levou cinco Mas vai que vai, vamos que vamos, é futebol roots Você pode ver as melhores chances que teve foi rosa Não tem que tá amarrado O problema maior é que eles tão perdendo muito gol Isso que é o problema Senão já tinha resolvido o jogo Gol, gol Falando pra você Aqui é nóis Catarela é foda cara, aí ó Falando pra você ó O artilheiro da Kaiser Ele tá ali ó Tá vendo? Macedo, o artilheiro da Kaiser Ôsico E o gol do Catarela, marano O gol foi a sobra O goleiro deixou, o zagueiro deixou pro goleiro Nosso centroavante foi, deu um toquinho Passou por trás dele, deu um toquinho E a bola entrou Vamos pra frente, vamos dar um abafo pra tentar resolver alguma coisa né Que agora nós tá na desvantagem Nós tem que ir pra cima dos caras Faz um, faz dois e já é Ou toma dois, tem que ir pra cima dos caras Agora é famoso Vida Louca né mano Com certeza Mas o Internacional assim tem garra e nós tá falando com eles O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai O que é isso? O que é isso? Meu coração, xará da Bahia, 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 que tem no meu coração, xará da Bahia. Puxa, rapaz, que é tudo uma cera da porra aí, hein, velho? Tá foda, viu, mano? O moleque não tá conseguindo jogar, não tá fundindo, tem que fazer dois gols aí, tá foda, só dá aos caras. Pra matar o jogo no primeiro que é pra mim, pra matar o jogo. Mais um ano aí de sofrimento aí. Oi, mano! Dá zica, velho! Apita o árbitro final de jogo! Cantareira 1! Inter 0, vamo que vamo que é nóis! Tentamos, fizemos uma festa bonita, a torcida veio, acho que dominamos mais o jogo do que o pessoal, mas deve jeito. Jogo decisivo é assim mesmo. É um detalhe que, infelizmente, foi pro nosso lado, né? Agora é rumo a outra fase. O Inter vai jogar, eu vou! O Inter vai jogar, a Bahia vai parar! O Inter vai jogar, eu vou! E é isso aí, rapaziada! Nós despedimos daquilo do Cleusa Bueno, um jogão de bola, viu, velho? Jogo duro, jogou parelho, as duas equipes já na rivalidade ali, mano. Mas o jogo foi honesto, foi na tranquilidade. 1x0 o Cantareira ali, num detalhe do gol ali, e quando o Inter subiu, subiu no tiro louco ali, mano. O Cantareira cozinhou e conseguiu fazer o resultado. O Cantareira passa, o Inter fica e segue o jogo, segue a vida, segue tudo, vamo que vamo! Canal Carboni, pega nos dentes, sangue dos olhos, câmera na mão, até o próximo jogo, sei lá onde, é nóis! Tchau, tchau!